Muito boa noite a todo o povo angolano, de cabine da Ucnene, e saudações cordiais também aos nossos irmãos angolanos que se encontram na diáspora. Mais uma vez estamos presentes, este é o programa político, eu sou o Leonardo 40 e como é habitual aqui nos nossos programas, nos trazemos sempre convidados, bons convidados para poderem analisar questões relacionadas ao nosso país, questões políticas, questões sociais, questões de segurança, questões de saúde e etc, etc. E hoje não é diferente, como vocês podem ver, podem notar, temos também grandes convidados. Nós temos o secretário provincial do PRS no Ambo, que é o senhor Solias Selende Lumumba, e também temos o doutor Andy Tomei, como é habitual aqui nos nossos programas, que tem feito grandes análises, e hoje mais uma vez está aqui conosco para poder partilhar ideias, transmitir conhecimento e etc. Hoje, como bem anunciamos semanas atrás, estamos tendo sequência a uma série de temas relacionados às eleições. Então hoje vamos fazer a parte 5, ok? Vamos falar sobre Angola e as eleições de agosto de 2022, e esta é a parte 5. Então começo por saudar os meus grandes convidados de hoje. Muito boa noite, senhor Solias, e mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade aqui no nosso canal. Muito boa noite aos angolanos, da cabine da Ocunene, do Muxico à Benguela, e aos meus irmãos que estão na diáspora, ao meu querido doutor Antomé, um forte abraço, uma forte saudação, ao nosso grande moderador, irmão Leonardo Quarenta, um forte abraço. Estamos aqui para mais contribuir para estas eleições que vão acontecer no dia 24 de agosto. Muito obrigado, senhor Solias, nós é que agradecemos pela sua disponibilidade e atenção que nos dá sempre aqui no nosso programa. Também saúde ao doutor Antomé, mais uma vez, pela sua grande disponibilidade em nosso programa. Muito boa noite. Doutor Leonardo, muito boa noite. Também uma boa noite extensiva ao doutor Solias. Muito obrigado. Portanto, boa noite aos caros angolanos que nos acompanham, que nos acompanham e não o Sol. Portanto, e como sempre, espero então poder corresponder com as expectativas. Leonardo. Ok, estamos todos juntos. Nós também agradecemos pela sua disponibilidade aqui no nosso canal. Para aqueles que estão entrando agora, praticamente começamos agora o nosso programa, mas vou pedir aqui um especial favor a todos. Nós seguidores, nós seguidores, estamos acompanhando nesse momento em toda a parte de Angola e não só. Também nossos irmãos angolanos na diáspora. Podem deixar aí nos comentários aquilo que são as vossas opiniões, ideias, críticas, propostas e sugestões, etc, etc. Estamos a falar sobre as eleições, como bem já que anunciamos. E esperemos a contribuição também de vossa parte a partir dos comentários. Como já anunciei aqui, nós temos dois grandes convidados. Nós temos o senhor Solia Selende, no Umba, e também temos o doutor Andy Tomé. O nosso outro convidado, que seria o doutor Édre Schildo, por questões de imprevisto da última da hora, então, não se faz presente aqui no nosso programa. E nós vamos continuar, porque estamos a falar sobre o país, essa é uma dinâmica e um trabalho de cidadania, então, é nosso dever, como cidadãos angolanos, podermos manifestar aquilo que são as ideias e análises, ok? Então, vamos dar início ao nosso grande tema, Angola e as eleições de agosto de 2022. E essa é a pauta 5. Eu vou começar com o senhor secretário Lumumba. Senhor secretário, no passado dia 28 de junho, no mês passado, o comitê, ou melhor, o senhor secretário realizou uma conferência de imprensa intitulada A Preservação da Paz em Tempo de Eleições e Tolerança Política. Na sua visão, qual é a mensagem que quis passar exatamente ao falar sobre preservação da paz e tolerância política na fase eleitoral? Sr. Solia, não sei se ouviu a pergunta. Nós queremos agradecer mais uma vez e dizer que os angolanos estão a nos ouvir, porque é importante que essas eleições sejam preparadas em um clima de paz e de tolerância. Aquilo que nós estamos a registrar... Estamos em linha? Sim, sim, estamos a ouvir. Sim, eu ouvi muito bem. Estou a acompanhar, estou atento àquilo que está a se dizer. Nós realizamos, de facto, a conferência de imprensa a dizer para preservação de paz e tolerância política. Por quê? Tolerância das eleições. Aquilo que nós estamos a acompanhar é que as eleições estão a ser preparadas num clima não de tolerância e não de paz. Por quê? A partir daquele que o presidente do MPLA está a usar termos violentos. Veja que quando chama nomes... Primeiro, usou aqueles nomes quando esteve na província do Cunene e no quando... Estamos... Sim, usou nomes quando esteve na província do Cunducubango e, há tempo, usou outros nomes quando esteve na província da Lundaçu. Quando chamava os outros de que vai comer a cabideira. É próprio termos, é secaliar. Nós podíamos achar isso normal, mas são termos pejorativos. E, localmente, aqui no Ambo, nós estamos a viver um clima tenso de muita intolerância política que está a ser protagonizado pelos militantes do MPLA. Nós queríamos dizer que, para o caso do PRS, houve aqui casos registrados no dia 10 do mês de junho no município da Xicala Xoloanga, na aldeia de Sanzalacunene, na comuna do Sambu, houve retirada de 10 bandeiras nestas aldeias que eu citei. As bandeiras do PRS. Os que retiraram são os militantes do MPLA, nomeadamente o senhor Umba, o senhor Alberto Camukua e o senhor... Ok, pessoal, estamos até aqui. Alguns problemas com o sinal do senhor secretário provincial do PRS no Ambo. Estamos a falar sobre as eleições do corrente ano. Vamos esperar que ele volte a entrar para dar sequência àquilo que são, digamos, a sua posição concernente, digamos, a este grande tema, e, sobretudo, em específico, este ponto muito importante sobre a preservação da paz e tolerância política em tempos de eleições. Então, vou passar rapidamente a palavra ao doutor Andy. Doutor Andy, nós estamos aqui a falar sobre, neste ponto específico, sobre a preservação da paz em tempos de eleições, ok? E tolerância política. Eu acho que está de volta aqui. O sinal está a falhar. Vão querer desculpar? O sinal... Estou aqui com um problema do sinal. Estamos a nos ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir. Pode dar sequência. Sim, sim, sim. Eu estava a dizer que retiraram as bandeiras do PRS nestas localidades citadas, mas justamente foram os militantes do MPLA, porque o administrador da Xicala Xoloanga tem sido a pessoa principal que tem protagonizado a intolerância política. Não só com o PRS, fez isso também com o MPLA, porque na comuna do Mbave, quando foram para lá os militantes da UNITA para a colocação, a estiar a bandeira naquela comuna, obviamente registrou-se casos também de intolerância política, porque vedaram a estrada, o acesso que dá àquela comuna. Cortaram os troncos, fecharam a estrada. Estamos a registrar nesses dias, no município do Ucuma, anteontem houve também feridos dos casos de intolerância política. Portanto, militantes da UNITA foram atingidos. O MPLA apresenta um e outro, que é também de lá da corte dos Sobas, que também ficou ferido. Mas os que começaram com esses atos de intolerância política naquele município do Ucuma, foram mesmo os militantes do MPLA. Então, nós entendemos que no dia 28 levantamos este tema, porque achamos imperioso, neste momento, preservar a paz e termos um clima de tolerância. Os outros querem mesmo fragilizados. É porque hoje vemos que o MPLA não tem aceitação a nível de base. O que estão a ver, eu quero dizer para todos aqueles que nos acompanham, tanto aqui no Uambo como nas outras pontes do país, simplesmente o MPLA está a transportar. O MPLA tira militantes de uma província para outra para encher os campos, mostrar que ainda tem aceitação. Mas se formos, no fundo, aquilo que nós estamos a registrar aqui, de fato, não há mais aceitação. Então, estão a partir por um clima de enervar os outros, de criar intolerância, de criar mesmo revolta, é porque não é fácil. Veja que aquilo que está sendo visto é que o MPLA, está claro que não sabemos se ainda pode ganhar essas eleições. Mas como é um jogo político, e nós vamos nesta disputa, esperemos que o 24 de agosto venha a ditar resultados, mas os resultados são claros. Antes disso, mesmo as sondagens verdadeiras mostram que o MPLA já não tem. Então, devemos pautar por um clima de tolerância, um clima de paz, para chegarmos às eleições bem. Apesar daquilo que eles querem dizer aqui, que ainda tem base e procuram, sobretudo, incutir nas pessoas, a partir da mídia pública, sobretudo a TPA, que está a mostrar, está a manipular agora a imagem, a mostrar que ainda o MPLA é o que ele é, desde o passado, mas não. O MPLA hoje, aquela política de dizer são 50, são 100 do partido I, do partido Y, que se entregaram, que estão agora na chileira do MPLA, isso agora já não colhe, porque as pessoas sabem que, se fosse verdade, hoje o PRS já não existiria, hoje a UNITA já não existiria nenhum militante, porque todos, aquilo que ele vem mostrando, que se entregaram 20, 40, hoje já não existiria nenhum militante da UNITA, nem do PRS, nem da FNLA, porque aquilo que é martirizar a imagem dos partidos políticos na oposição, este foi sempre o clima. Então, eu entendo que, neste sentido, devemos pautar por um clima de tolerância e de paz, para termos as eleições boas, as eleições num clima de festa, num clima de democracia, num clima verdadeiramente que vai ser, apesar daquilo que nós estamos a ver, que até para aqueles que são os agentes eleitorais, os membros da Assembleia, estão a ser registrados, aqueles que são militantes do MPLA, porque este portal que abriram aí, de que a CNE tem que se registrar por meio dessa tecnologia de postagem, nas aldeias isso não existe, isso não ocorre. Nas comunas, nos municípios, os que têm telefones igual os nossos, são aqueles que estão na urbe, que estão na cidade. As pessoas estão nas aldeias, não têm esta capacidade. Aliás, veja que aqui onde eu me encontro, a rede está a falhar, hora levanta, hora baixa, então temos esse problema quase que em todo o país. É isso. Então o MPLA, apesar de preparar este clima todo, devemos pautar pela paz, porque na verdade o MPLA só vai ganhar estas eleições com as manobras profundas que ele tem, mas ele vai esperar, de facto, uma revolta muito grande dos cidadãos, porque as pessoas hoje não vão aceitar. Será sociedade civil? Serão as pessoas a se levantar contra o MPLA, a ganhar estas eleições, mas por meio de fraude. Se ele é forte, então vamos num clima de paz, vamos num clima de tolerância, vamos para estas eleições de forma séria, de forma verdadeira, para vermos quem na verdade está capacitado para vencer estas eleições, quem na verdade trabalha para os angolanos, trabalha para toda a pátria angolana e para o bem-estar dos angolanos. Então tem que ser num clima de paz e de tolerância. Levantamos justamente essa conferência de imprensa no dia 28 para mostrarmos que não estamos interessados a irmos para estas eleições num clima de paz e num clima de tolerância, e não em um clima que o MPLA está a semear. Quem está a começar com a confusão são os militantes do MPLA. Isso deve ser bem claro. Os que estão a tentar fragilizar os outros, os que estão a fazer confusão, os que estão a bater os outros, os que estão a retirar as bandeiras dos outros, os que não querem que os outros coloquem as bandeiras, são os militantes do MPLA. E é o próprio MPLA que está a incentivar até os sobas a não aceitarem que as pessoas coloquem, os militantes de outros partidos na oposição, coloquem as suas bandeiras aí. Isto não é só para o PRS. Está a acontecer com a UNITA, está a acontecer com a FNLA, está a acontecer com a Casa C. Todos os partidos na oposição, verdadeiramente partidos na oposição, não estão a ser aceitos, aqui sobretudo em algumas áreas. E as suas bandeiras estão a ser retiradas. Então, devíamos pautar para estas eleições, para serem bem, as eleições para serem muito bem realizadas, para termos eleições verdadeiramente democráticas, eleições que devem ser aceitas, eleições que devem ser realizadas, seriamente, num clima em que nós queremos ter um clima de paz, de democracia e de desenvolvimento, como está escrito no boletim do próprio da CNE, como a CNE está a divulgar que as eleições serão de 2022, num clima de paz, e também democracia e desenvolvimento. Temos que preservar a paz e a tolerância. Só neste clima é que teremos verdadeiramente eleições em que os angolanos, cada um de nós, vai manifestar o seu voto para aquele partido que ele acha que, neste tempo para frente, pode trazer um desenvolvimento sustentável, econômico, político e social para esta Angola. não uma Angola que nós estamos a viver há mais de 46 anos, numa pobreza extrema, porque nós somos mesmo pouco pérrimos, nós estamos a viver uma miséria, que mesmo, veja que até coisas para comer, as pessoas não têm, os ex-militares estão abandonados, quando é que os nossos filhos não vão ficar mais nas lixeiras, não vão vender mais água na rua, não vão zungar mais, e terão, de facto, também uma aceitação, como filhos que devem ir à escola, no período de aula, devem estar na sala de aula. Os nossos filhos ficam a zungar, então temos que ter eleições votando naquele partido que pensa que Angola tem de mudar, Angola tem de ser verdadeiramente dos angolanos, Angola tem de ser um país em que cada um de nós diz assim, valeu a pena por ter nascido nesta terra, valeu a pena, porque Angola é rica, com filhos pobres. Então, nessas eleições de 24 de agosto, será uma decisão enorme para todos os angolanos, mas tem de ser no clima de paz e de tolerância, e chamar a atenção aos militantes do MPIA. Aos nossos, nós já chamamos a atenção, nós dissemos assim, nós devemos corrigir primeiro, nós devemos mostrar primeiro um ambiente de tolerância e de paz, devemos aceitar viver na diferença, devemos aceitar viver, de facto, num clima que traz o desenvolvimento e o progresso e a democracia. Este é o lema já que nós temos. Isso não é só com o PRS, eu vejo com nossos colegas, porque os que têm começado com a confusão, como em 1975, os que começaram com a confusão, são os mesmos que neste momento, nessas eleições de 2022, estão a começar a correr com os outros. Eu penso que isto é nota introdutória, é o que nos levou a pensar numa conferência de imprensa para preservar a paz e a tolerância em Angola para estas eleições que se avizinham de 24 de agosto. Falta pouco tempo para chegar ao dia. Obrigado, sim, sim. Falta pouco tempo para o dia de volta. Muito obrigado por esta pauta introdutória. Temos aqui muitos pontos por tratar. Na verdade, achei muito pertinente, digamos, esse tema sobre a preservação da paz em termos de eleições. Doutor Andy, tendo em conta, digamos, as eleições que, obviamente, teremos daqui mais a poucos meses, um mês e meio, praticamente. Estamos em julho, depois só temos o mês de agosto também para podermos votar. Tendo em conta esse clima de paz, como é que encara a tolerância, digamos, neste ambiente em que, digamos, vivemos uma nova conjuntura política, social e também há algumas manifestações, etc. Será que teremos um ambiente de paz, tolerância, política, social, em agosto? Leonardo, é o seguinte, é preciso nós aqui entendermos que este maniqueísmo que nos é imposto em que, digamos, a manutenção do soberano no poder é uma condição sine qua non para a estabilidade, para a preservação da paz em Angola. Isto, digamos, é uma falácia. portanto, bastamos ver nos últimos dez anos o slogan que aparecia na altura das eleições em Angola quanto à presidência de José Eduardo e Santo, que votar no MPLA é votar na estabilidade, é votar na paz. no entanto, a manutenção do MPLA no poder é a garantia para a paz. Leonardo, nós entramos num estado em que a vida do cidadão é excessivamente politizada, é dado, digamos, esta garantia ao poder executivo de decidir sobre as nossas vidas e sobre o país que teremos para amanhã. Leonardo, nós assistimos países sem querer aqui estar a fazer analogias ou comparações, vimos países como a Bélgica que entrou durante muito tempo com uma crise política em que ficou, o país ficou durante muito tempo sem um governo, mas o país funcionava. O país funcionou durante muito tempo sem governo, Leonardo. Nós temos que criar um estado com verdadeiras instituições e não instituições como se uma extensão do partido fosse. Portanto, isto é que tem condicionado muito desenvolvimento em Angola e a organização de uma eleição na base de transparência e na base da tolerância política. Leonardo, nós não podemos de modo nenhum, só bastamos olhar, Leonardo, nos últimos dois meses, no índice global sobre a paz, Angola subiu 14 lugares. Portanto, isto vem dizer muito, vem dizer que a população em Angola dificilmente mergulhará outra vez para uma guerra. Mas a paz, Leonardo, a paz é um elemento fundamental para o progresso de qualquer sociedade. Mas não estamos a falar sobre a paz do calar das armas, Leonardo, não estamos a falar sobre a paz social, porque o outro lado da paz é praticamente a ausência de paz quando entramos num estado de caos. Mas geralmente percebemos também que os estados de caos que levam os países para uma instabilidade política são as condições sociais em que está mergulhado grande parte da população. Leonardo, nós vivemos num país caótico e eu acho que, digamos, o debate político em Angola é muito imaturo. Imaturo na forma como os líderes atacam-se, na forma como o tipo de linguagem que é usado para a campanha eleitoral, nós discutimos problemas muito básicos e, digamos, fizemos uma linguagem muito básica na forma como nós tentamos angariar mais votos e isto, digamos, não abona, ou seja, não acrescenta nenhum valor à nossa jovem democracia porque o que se procura é estabilidade, o que se procura é, digamos, um discurso congregador e é ali que nós apresentamos as nossas linhas-mestra de governação, discutimos os pontos da governação ou os pontos que pretendemos implementar em Angola no nosso plano de governo e vamos discutir como executar e podemos comparar com uma outra força competidora, nesse caso, os partidos da oposição, acho que cada um partido apresenta o seu plano de governo e, portanto, é ali onde tem o debate e não no ataque de cabidelas e não no ataque de galos pretos, galos brancos, portanto, eu acho que isto não abona nenhuma, ou seja, não acrescenta nenhum valor à nossa jovem democracia, eu acho que nós devemos, nós os angolanos, não é, é preciso entender que nós aqui temos uma, uma, um certo distanciamento daquilo que são os nossos políticos e aquilo que é a nossa sociedade, portanto, nós ainda temos políticos que encaminham os seus filhos para estudar nas universidades lá fora do país e, pronto, pensam que na nossa terra nós não temos capacidade para poder desenvolver uma mentalidade crítica e capaz de fazer análise construtiva e defender ideias construtivas para a persecução do bem comum. Leonardo, e nós somos tratados como se fôssemos indivíduos que ainda estamos limitados na literatura do Dudu como Matete, portanto, por isso é que nós assistimos os nossos líderes a fazerem discursos que é uma total infantilidade, Leonardo, assim podemos dizer e que infelizmente sabemos também que em Angola temos muita gente que por falta ou não de oportunidade para poder obter uma instrução que lhe permita ser mais crítico, provavelmente se deixam levar para esse tipo de discurso. Leonardo, nós não precisamos desse tipo de discurso, basta olhar na forma como o atual presidente se tem debruçado sobre o problema sobre a redução dos preços da cesta básica, Leonardo, como a cesta básica fosse, digamos, o último elemento que o angolano procura, o angolano procura o comer, Leonardo, é muito baixo quando, eu já falei aqui muitas vezes aqui presente, Leonardo, que basta olhar no discurso dos nossos políticos é simplesmente sobre a comida. Leonardo, dificilmente poderemos sair desse Estado se nós não formos mais maduros, Leonardo, maduros, porque a democracia é o elemento fundamental, ou seja, o grau mais alto da intelectualidade humana e se realmente ainda não resolvemos os problemas básicos que é a alimentação da nossa população, portanto, dificilmente iremos construir um Estado verdadeiro democrático de direito. Basta olhar, por isso é que os nossos líderes, os nossos políticos têm um discurso muito básico, muito elementar, por conta mesmo da situação em que nos encontramos, Leonardo. Ok, muito obrigado, doutor Andy, também pela sua participação nesse aspecto muito pontual sobre a preservação da paz em tempos de eleições. Vou saudar aqui os nossos seguidores, como sempre, é muito importante termos aqui os nossos seguidores, um abraço a todos aqueles que estão a nos seguir a partir da província de Luanda, alguns estão aí a nos seguir a partir de Viana, outros a partir do Samizanga, outros a partir do Talatona, outros a partir do Morro Bento, saudações também ao nosso pessoal que nos assiste a partir do Bié, a partir do Ambo, Mochico, Cunene, Benguela, Lunda Sul, Lunda Norte, Kwanza Sul, Kwanza Norte, aí a partir de Cabinda, ok, Bengo, então são muitos irmãos a nos seguirem aqui, também saudações especiais a todos aqui que estão a seguir a partir da diáspora, via aqui, pessoal de Londres, Reino Unido, Bérgica, França, Holanda, etc. Então a todos vocês o nosso muito obrigado, ok, porque é muito importante a participação de todos vocês e deixar aí nos comentários aquilo que são as vossas opiniões, ideias. Nós vamos continuar aqui com o nosso grande tema, Angola e as eleições de agosto de 2022, esta é a parte 5, lembrando os nossos seguidores, então nós vamos continuar com o nosso debate, nosso diálogo muito aberto. Nesse primeiro ponto nós falamos sobre a preservação da paz em tempo de eleições e tolerância política que, por coincidência, foi, digamos, o tema da conferência de imprensa realizada pelo partido BRS na província do Amo. Senhor secretário Solia, mais uma vez, sempre nesse aspecto aqui muito pontual sobre a preservação da paz em tempo de eleições, também tolerância política. Tendo em conta, digamos, toda essa entrega por parte da sociedade civil, nota-se um certo interesse do povo angolano, do povo angolano em participarem ativamente na vida política angolana. Tendo em conta tudo isso, todo esse interesse, toda essa vontade de interesse contribuir para o país, como é que encara ou como analisa as eleições transparentes, livres e justas? Será que estamos num ambiente propício para podermos ter esse tipo de eleições? meu querido doutor Leonardo 40, nós queremos dizer que as eleições para serem transparentes, livres, justas, temos que partir não agora só, neste tempo, é desde a própria preparação e a preparação das eleições e desde a atualização do registro eleitoral oficioso, um tema que nós já falamos, de que esta atualização não foi daquelas em que nós esperávamos. E ainda existem, não só aqui, como fora do país, angolanos que não conseguiram atualizar os seus locais de residência, obviamente, para votarem nas próximas eleições. este é um ponto de que vem já beliscar aquilo que é a própria transparência nas eleições e aquilo que é o desejo de cada um, porque, de facto, todos nós temos o direito de voto, aquele que não atualizou por conta, por culpa daqueles que deviam fazer, esses encurtaram esse direito de voto a estas pessoas. Agora, quanto à própria preparação, veja que a maneira como a própria Comissão Nacional Eleitoral está a preparar estas eleições, não é num clima sério, num clima em que podíamos ter, obviamente, aquilo que esperávamos, que é a própria transparência. Que mesmo aquilo que eu comecei hoje, para aqueles que serão membros das Assembleias de Voto, estão a ser registrados, só aquelas pessoas que estão a conseguir a partir dos portais são aqueles que vivem na URB. e aqueles que vivem lá nas aldeias, as pessoas que teriam vontade de participar, pelo menos nestas mesas das Assembleias, não vão conseguir porque não têm esta capacidade. Estão aquelas áreas em que nós não temos rede, tanto da UNITEL, como da MOVICEL, e também da AFRICEL, e por AFRICEL, que só está até agora em Luanda. como será pelo menos estas, como é que conseguiram esta atualização, ou então para ser inserido a ser membro da Assembleia, isso já fechou, já terminou para eles. Então, deram oportunidade àquelas pessoas que estão na URB e àqueles, sobretudo, que são deles, porque mesmo a própria seleção, nós estamos a ver que não é daquelas que nós esperávamos. e também aquilo que a própria Comissão Nacional Eleitoral está aqui já a trabalhar de forma camuflada, como sempre, porque nós reivindicamos que não seria aquele que é o próprio presidente da Comissão Nacional Eleitoral, o senhor Manico, que está, de facto, neste momento cheio de processos e que todos os angolanos sabem o caso de Manico, que não seria este a conduzir estas eleições, por imposição, é o mesmo que vai nos conduzir nestas eleições, é o que nós estamos a ver. O próprio Tribunal Constitucional que nós reivindicamos que não seria este, é o mesmo. E também pulando naquilo que nós estamos a ver para, por exemplo, o financiamento dos partidos para a própria campanha. O MPL como usa os fundos do Estado, como tira o dinheiro simplesmente dos cofres do Estado como eles querem, então deram uma mesquinha para impossibilitarem a campanha dos outros partidos. Veja que as eleições de 2017 deram aproximadamente um bilhão e quatrocentos e pouco milhões de Kwanzaa. Para estas eleições deram um terço, deram quatrocentos e tal milhões de Kwanzaa, o que representa uma, não é a metade pelo menos para estas eleições. Veja como é que o MPLA quer, pelo menos, prejudicar até para aquilo que é o financiamento dos partidos políticos. Então, é nesta vertente que nós estamos a ver diferentes maneiras em que estão a ser cozinhadas estas eleições com um objetivo único mesmo, é de eles continuarem a governar, de não facilitarem os outros partidos a fazerem uma campanha, a irem para as aldeias mais distantes, porque, obviamente, é preciso meios, é preciso dinheiro, é preciso material de propaganda. Neste momento, eles estão em vantagem olhando para aquilo que é o material de propaganda, porque eles tiram o dinheiro à torta direita, como eu disse, e o presidente, conforme já falamos em outros debates, que desloca-se com os dinheiros do país, e ele próprio justificou, na entrevista que nós vimos pela RTP, o próprio presidente tentou mesmo mostrar e esfregar na nossa cara que ele está a usar, de facto, os dinheiros do país, até deu o exemplo da própria América nas campanhas que podia usar qualquer tipo de avião, mesmo do Estado, ele pode andar, então é isso que ele está a nos esfregar na cara, porque até as ambulâncias, as ambulâncias do hospital, também transportam pessoas quando o presidente vai para encher os comícios, colocam até bandeiras nas ambulâncias, para não falar dos carros das administrações municipais, os carros do governo, esses trabalham a favor do MPLA nas suas campanhas, são esses que estão a fazer aqui, então, esses processos todos que nós estamos a alencar aqui, contribuem mesmo para aquilo que é a própria lisura do processo, se nós queremos falar aqui de eleições livres, justas, transparentes, então, essas questões todas, não é só o voto, porque no dia do voto, nós sabemos muito bem que o que vai funcionar é a casa militar, nós sabemos muito bem como é que são transportadas as urnas, nós sabemos muito bem quais são os agentes que são envolvidos e que trabalham nesse processo, são da casa civil, são não sei o que, são esses que trabalham totalmente nesse processo, eu na altura quando era comissário da Comissão Provincial Eleitoral do Ambo, nas eleições de 2012, até no centro de escrutínio, onde, na Comissão Provincial Eleitoral, fomos dispensados, não podíamos ficar ali no dia das eleições, então, é um processo que isso continua até agora, nós estamos a ver que esta maneira toda de verem que encontram um caminho para conseguirem desviar os votos e conseguirem ganhar por meio de fraude, eu mesmo, os caminhos simplesmente se nas eleições passadas houve dispersão de votos, seu nome sem cabina, nessas eleições exclusão e outros meios que o MPLA vai usar, não são os mesmos caminhos de mais ou menos de criar fraude que o MPLA está a usar, estão a usar outros caminhos por usar aquilo que de facto tem sido as manobras conhecidas, mas nós estamos seguros, por isso que eu disse que o MPLA desta vez, depois os resultados, são os cidadãos, já não serão os partidos, já não será a UNITA, o PRS, a Fenerá, não, serão todos angolanos a dizer que nós acompanhamos o processo, porque hoje temos uma tecnologia já diferente, não havia pelo menos esses debates que nós temos hoje por meio pelo menos das redes sociais, nós não tínhamos, hoje acompanhamos as coisas milimetricamente, estamos hoje a trabalhar já, por exemplo, hoje no Ambo, já houve abertura dos formadores para delegados de lista, alguns já foram formados pela DWF aqui no Ambo e em todo o país estão a ser formados, então esses meios todos vão contribuir justamente para nós termos eleições bem controladas, mesmo com isso que nós estamos a ver de que pode não haver transparência, podem usar os meios para ludibriar e conseguir vencer as eleições por outros meios, então nós estamos também a trabalhar, nós não estamos parados, porque nós também teremos centros discutidos de forma paralela, nós vamos controlar também as nossas atas, aquelas atas que serão contadas lá, os votos lá nas mesas, nós teremos esses votos, essas atas todas bem controladas e depois teremos como protestar, o MPLA pode procurar caminhos de nos enganar, mas nós sabemos muito bem que os angolanos estão cansados desses sofrimentos, não vão admitir que o MPLA de facto venha colonizar, se vencer de forma justa, livre e transparente, poderá continuar a governar, mas de forma não justa, o MPLA não pode só preparar isso porque os angolanos não vão admitir. Muito obrigado senhor Soler, mais uma vez, sim, estamos a ouvi-lo, muito obrigado. Estamos a nos seguir? Sim, estamos a seguir, estou a ser audível? Perfeitamente, estamos a ouvi-lo perfeitamente e agradeço, digamos, por esta, por a sua posição neste segundo ponto do nosso tema. Eu agora vou passar a palavra rapidamente, que vou passar. Sim, senhor Soler, muito obrigado pelo seu ponto de vista. Vamos voltar a tocar nessa questão pontual sobre a transparência eleitoral. Doutor N. Tomé, tendo em conta toda esta dinâmica, se fala muito de, digamos, de fraudes, manipulações, resultados não convincentes e etc. Na sua opinião, existe essa possibilidade? É real? Não é real? Se é real, exatamente, qual é a postura que espera, tanto por parte dos partidos da oposição e por parte também da sociedade civil? Leonardo, é o seguinte, é importante aqui dizer que a democracia não é somente a organização de eleições, mas sim a interação constante com a sociedade civil, com os partidos políticos, ou seja, ela acaba de ser um processo de integração de conflitos para que daí saia uma estabilidade. é verdade que os romanos na altura já tinham aqueles acordos viventes em que diziam que poderiam concordar com alguém, mesmo discordando, mas temos de concordar para o bem comum. Leonardo, com isso queria dizer que a transparência das eleições, as próximas eleições em Angola, ela depende muito pela forma comum que está consubstanciada ou como foi consubstanciada os processos, os processos políticos. Leonardo, a forma como, digamos, a forma jurídica, o arranjo jurídico que se fez, eu posso até lhe dizer que se alguém não é dotado em direito pega na nossa Constituição, já consegue antever quem irá ganhar nas eleições. eu desculpo até lhe dizer isso, Leonardo, basta olhar e ler bem a nossa Constituição, você consegue perceber quem irá ganhar as próximas eleições. Infelizmente. Porquê, Leonardo? Basta olhar pela forma como o doutor Joel, não é, o presidente do Tribunal Supremo, foi escolhido, ele foi a segunda pessoa mais votada na altura, quem foi votado foi uma senhora, Joaquina de Nascimento, que foi a senhora que foi bem votada, a doutora Joaquina, e que na altura, quer dizer, o presidente da Angola tem essa prerrogativa de escolher, dentre as pessoas, dentre os três juízes mais votados, ele deve escolher alguém para dirigir o Tribunal Supremo. Portanto, ele escolheu a pessoa da sua conveniência, que era a pessoa na altura o segundo mais votado. que isto, do ponto de vista ético, Leonardo, isto é um atentado contra os princípios básicos da própria democracia. Então, uma pessoa que foi mais votada entre os pares, não ganhar as eleições para o suprimento da cadeira do presidente, como presidente do Tribunal Constitucional, portanto, o presidente tinha as suas razões para eleger o doutor Joel Leonardo naquela posição. e é importante aqui dizer que o doutor Leonardo como presidente do Conselho Superior, como presidente do Tribunal Supremo, por inerência de função, é o presidente do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, é no Conselho Superior da Magistratura onde, digamos, sai a candidatura dos juízes para o provimento da cadeira do presidente do Conselho Nacional Eleitoral. Portanto, e neste suposto concurso curricular em que o doutor Agostinho Santos tem, digamos, uma impugnação junto do Tribunal Constitucional alegando fraudes na escolha do doutor Manico, portanto, e este processo ainda está aberto nas gavetas do Tribunal Constitucional e, justamente, o juiz foi sancionado pelo próprio Conselho Superior da Magistratura, portanto, em que é dirigido pelo doutor Leonel Joel Leonardo. Portanto, e se nós olhamos a composição do próprio, da plenária, ou do plenário do Tribunal, do Conselho Superior da Magistratura, a forma como são designados os juízes que fazem parte do Conselho Superior da Magistratura, Leonardo, conseguimos perceber realmente como está estruturado o Tribunal Supremo e o Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, temos um olhar que é ali onde está o grande problema. E se nós olharmos também, vamos para outro tribunal já da jurisdição eleitoral, estamos a falar do Tribunal Constitucional, a forma como são designados os juízes que fazem parte do Tribunal Constitucional, também ali há suspeições para fraudes, Leonardo. Basta olhar a forma como digamos, o doutor Aragão lhe foi puxado o tapete e foi exposto agora a senhora que dirige o Tribunal Constitucional, podemos crer que existe aqui uma tentativa de estruturação e de, digamos, instrumentalização dos processos para que dali saia uma vitória que favoreça uma parte. Leonardo, e olhamos como o Tribunal Constitucional se tem, digamos, deambulado no espaço político, a forma como têm escolhido os partidos para concorrer às eleições, portanto, o Tribunal Constitucional se tem funcionado como uma espécie de peneira, eles peneiram quem deve passar no crivo, digamos, do Tribunal Constitucional para poder concorrer com o futuro presidente, ou seja, com o concorrente do Partido no Poder. Leonardo, só esta forma como se tem, digamos, processado os nossos tribunais, portanto, isto já são, digamos, claras evidências de que está estruturado o processo para beneficiar uma outra pessoa. e também se olhamos pela forma como nós temos discutido muito este modelo de que o presidente do partido é também o presidente da República, Leonardo, aqui o presidente do partido tem uma clara vantagem em relação aos outros. O presidente do partido não precisa fazer custos astronómicos para se deslocar de um ponto para o outro do país para fazer a sua campanha. eu se discute muito que o presidente usa fundos públicos para, digamos, fazer a sua campanha eleitoral, mas não tem como, Leonardo, o presidente nunca deixará de ser presidente, portanto, mesmo deslocando para um ponto como presidente do MPLA, ele é presidente da Angola, ele tem que usar todas aquelas prerrogativas que o poder lhe atribui, todos aqueles privilégios que o poder lhe atribui para lá estar, porque ele não pode dispensar à guarda presidencial por estar a fazer um comício ou uma campanha do MPLA, porque ele é presidente, portanto, ele tem de fazer acompanhar com esses benefícios, então, isso lhe dá uma clara vantagem, isto é uma concorrência desleal, Leonardo, em relação, portanto, os outros partidos não têm este privilégio que tem o presidente da República. Leonardo, nós temos que alterar esse modelo, este modelo é um modelo desleal, é um modelo que dá já vantagem claramente ao presidente da República e damos o mesmo alterar. Portanto, aqui também podemos dizer que é uma corrupção eleitoral, não é, Leonardo, que ajuda quem está no poder a usar todos os meios necessários para promover a sua imagem. E, por outro lado, Leonardo, nós temos um processo que vem já de muitos problemas pela contratação de uma empresa que, digamos, tem grandes problemas em outras paragens e a forma como foi conduzida esse processo leva a algumas suspensões. Leonardo, nós esperemos, então, que essas eleições sejam de frente e há um claro entusiasmo por parte da nossa sociedade. Há uma clara vontade da alternância, mas a alternância, eu também desejo uma alternância, mas a alternância, infelizmente, digamos, eu temo que isso venha a ocorrer. e é verdade que as pessoas podem dizer o que é que este homem está a dizer, este homem é maluco. Portanto, mas não é isso, Leonardo, nós somos analistas e nós não olhamos para as decisões de forma isolada, nós olhamos no processo em si, a forma como está estruturado o processo, Leonardo, e o processo conforme está estruturado e nós olhamos a forma convincente como o nosso presidente vem falando, mesmo, contradizendo aquilo que são as expectativas e aquilo que são as manifestações da nossa sociedade. Eu estou em Angola e eu conheço a manifestação, é clara, os angolanos estão insatisfeitos, os angolanos querem mudança, e se realmente essas eleições ocorrem de forma livre e justa, transparente, Leonardo, eu aposto que... Leonardo, é importante que se olhe desta forma, porque os resultados são outra coisa, aquilo que o povo quer é outra coisa e aquilo que o Partido não puder quer também é outra coisa. portanto, basta olhar o impedimento que as pessoas têm, às vezes, de chegarem ao centro de escrutínio. Estávamos a falar aqui com o doutor Soleia, que dizia mesmo que na altura, em 2017, lhes foi barrado o acesso e algumas... O microfone, doutor Andy, desligou o microfone. Sim. Novamente, não sei o que está a se passar. Novamente, está desligado o microfone. Sim, estamos aqui. Portanto, Leonardo, sim, não sei se está... O que é que acontece? E nós também falamos da envolvência, às vezes, da Casa Militar do presidente nas eleições, porque fala-se mesmo que o transporte da exurna das províncias para Luanda, ou se dos centros, das assembleias de votos para os centros de escrutínios, serão feitos pela Casa Militar do presidente. Olha, nós estamos a ver uma estrutura de um candidato a cuidar das eleições. Leonardo, nós temos que avançar para um modelo diferente. Eu ainda acredito que nós temos que repensar o modelo de governação em África, Leonardo, porque este modelo que nos foi, digamos, nos foi implementado ou nos foi imputido em África, o presidencialismo exacerbado, Leonardo, que muitas das vezes equivale na altura à monarquia absoluta, porque nós agora, na Europa, nós assistimos um presidente com excesso de poder, o presidente que pode, digamos, mexer toda a máquina institucional ao seu favor. Leonardo, se nós olhamos para fora, e eu acredito que se nós olhamos os países mais prósperos do mundo são países com uma monarquia, com uma, digamos, com um sistema parlamentar constitucional, Leonardo, eu acho que nós temos que avançar para este modelo, Leonardo, nós temos que nos despirar, nós temos que sair deste presidencialismo, porque o presidencialismo em África tem causado um dos mais danos do que o próprio regime colonial causou, Leonardo. Muito obrigado, mais uma vez, doutor, por essa questão muito importante aqui no nosso programa, que faz referência, obviamente, às eleições do corrente ano. O doutor Solia acabou de sair, ou melhor, problemas do sinal, e esperemos que ele volte o melhor possível para podermos dar sequência, então, aqui ao nosso grande tema. Eu vou pedir aos nossos seguidores, tem aí os seguidores que estão nos seguindo a partir da UILA, aí um abraço a todo o pessoal da UILA, aquela zona aí do Caluquem, Cacoma, e etc., um abraço aí para todo esse pessoal, mais uma vez, o pessoal de Caxito também, um abraço, pessoal do Pengo, e etc., e Luanda também, estão sempre aqui presentes, então, é sempre um prazer tê-los aqui. Também os nossos irmãos que se encontram em outros países africanos, como Congo, Senegal, Moçambique, Cabo Velde, um abraço para vocês também. Então, nós estamos aqui, e como vocês sabem, o nosso programa é um programa de interesse nacional, nós falamos sobre o país, falamos sobre temas relacionados ao país, ok? Então, o trabalho de Ciclomia é um trabalho contínuo, é um trabalho constante e permanente, não podemos, então, levar isso, digamos, com menos seriedade, mas sim, com maior seriedade e responsabilidade possível. temos mais uma vez, temos aqui de volta o senhor secretário provincial do PRS no âmbito, que é o senhor Solia, mais uma vez, passarei a palavra ao senhor secretário. Senhor secretário Solia, tendo em conta, digamos, estamos na fase eleitoral, como o Ben já mencionou aqui em alguns aspectos, como caracteriza, então, o papel, o papel da comunicação social, ou melhor, qual é a postura que a comunicação social deve ter nesta fase eleitoral, já que se fala muito de concorrência desleal, etc, etc, com mais fundos por um partido, menos fundos por hoje, mas especificamente na área da comunicação pública, o papel que espera, a postura que espera que a nossa comunicação social, digamos, tenha nessa fase. doutor Solia, não sei se nos ouviu, não sei se ouviu aqui a questão. Nós queremos, mais uma vez, agradecer para este debate, queremos dizer sim, 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 é de facto a postura, a postura da comunicação social, qual é a postura nesse momento da comunicação social, qual é o papel, e o que é que nós, é de facto, primeiro é que a comunicação social seria verdadeiramente imparcial, em Angola, a comunicação social, estamos a falar de comunicação social pública, que seria verdadeiramente imparcial, mas está aqui a comunicação social pública que nós temos é de facto aquela que o que falta é alterar simplesmente o nome de televisão pública para a televisão do MPLA, Rádio Nacional de Angola para a Rádio do MPLA, e também, sobretudo, agora, Zimbo e a Palanca, esses outros órgãos, tudo aquilo que é público, hoje passou a ser de partido, e partido único, que é o partido do MPLA. Nossa postura que nós esperávamos, ou que esperámos, para esta comunicação social pública, e tanto também a privada, seria de imparcialidade, uma comunicação social que dá os minutos de forma igual, o tratamento de matéria de forma igual, uma comunicação social que servem aos angolanos, não o partido, porque a comunicação social que nós temos serve apenas aos interesses partidários, passa a matéria de forma partidária, e tem aquilo que nós hoje vemos que os dirigentes são tratados de forma diferente, se até dizem que aquele secretário fala, mas o líder não fala, isto até teríamos vergonha, porque a própria seleção, eles fazem aqui uma maneira de camuflar, mostrar que o Sulia no Ambo faz alguma coisa, fala alguma coisa, passa um minuto ou 20 segundos, pelo menos na Rádio Nacional de Angola ou na televisão pública, enquanto o meu líder secariar, nem os tais 10 segundos, nem os 20 lhe dão, e para não falar de outras forças como a UNITA, que pelo menos também não é tida nem aceda, o próprio líder. Então, isto aqui, claramente que não há imparcialidade, e não há aquela questão de tratamento de igualdade. A comunicação social, se de facto é um órgão público, é que trabalha de forma imparcial, e tem aquela lei, aliás, a própria abastonagem da ordem de ética da comunicação social, dizia que aqueles jornalistas que não foram imparcial neste momento eleitoral, não podiam pertencer, não podiam fazer trabalho de jornalista. Mas é diferente, nós hoje vemos que os jornalistas, até alguns dos órgãos privados, já estão a ficar também alienados, já estão a ir para uma tendência, uma inclinação de partido do MPLA. E isto não pode acontecer, nós queremos chamar a atenção que quando vocês começam assim, cria uma rotura, porque a verdade não vai prevalecer, a comunicação social devia olhar as matérias com seriedade e com verdade, até deviam cortar aqueles insultos que o presidente do MPLA está a fazer e passar matérias sérias, o que interessa a vocês passarem aí os termos de QO, de Abidela, enquanto não passa, porque aquilo ele mostra claramente que não tem programa, mostra claramente que não sabe governar, porque o melhor programa que o MPLA já apresentou em todo o seu tempo é corrigir o que está mas melhorar o que está bem, e não conseguiu. Obviamente se não conseguiu, nas eleições de 2017 apresentaram o melhor programa que devia ser para governar esta Angola, não conseguiram. Eu imagino o que vão apresentar nas eleições de 2022, o que vão falar? E a comunicação social? Está aqui a ajudar a contribuir até a fazerem uma campanha de mostrarem as obras inacabadas, as obras do PIM, para se publicitar. Eu tenho dito que o PIM é campanha autêntica do imperial e se desse certo esse PIM, se a coisa pegasse PIM ou PUC ou PUC ou PIM isso se desse mesmo bem, eles deviam levar como a sua melhor batalha. E outra questão é de facto aquilo que eles dizem o combate à corrupção, que também fariam. O combate à corrupção hoje é combater os filhos dos ex-presidentes, combater aqueles que não são da linhagem deles, combater aqueles que já não se revêm no MPLA e que roubaram alguma coisa. É verdade que os que tiraram os dinheiros do país devem dar, mas tinham de ser todos. Temos que ser sérios, ó Leonardo, temos que ser sérios, porque o combate à corrupção não é perseguir a Isabel dos Santos, o combate à corrupção não é de facto perseguir aqueles que são os filhos do presidente José Eduardo dos Santos, que nesse momento não sei como é que ele se encontra e que Deus lhe perdoe, que tenha boa saúde, que recupere rápido, se assim Deus quiser. Enquanto eles perseguirem os filhos dos ex-presidentes, deixarem os peixes grandes, os ladrões, aqueles que roubaram mais dinheiro neste país, até alguns estão no gabinete do povo presidente da República, aquele aí, o chefe do gabinete do presidente da República. Nós não vimos, nós não estamos a acompanhar, que até não pode ir, não pode se deslocar para a América. Então, o gatuno está na pata, está no seu pé, e está aí, você próprio também, a esposa é citada na América, porque não sei o quê. Então, o gatuno está onde? Você está a combater os filhos dos outros, está a se deixar você mesmo, está a deixar aquele que está perto, está a dizer a combater a corrupção. Esse combate à corrupção, para mim, faliu também, o PIMI faliu, então o MPLA não tem campanha nenhuma. Nós queremos ser claro que a comunicação social tem que ser imparcial, tem que passar os programas sérios, programas que ajudem o desenvolvimento do país, programas verdadeiros, daqueles que, vencendo as eleições, esta Angola, em cinco anos, venha a ser um outro país. Não é um país que se come nas lixeiras, um país em que as pessoas morrem com malária. O UAMBO, neste momento, o número dos que estão a morrer com malária multiplicou-se. E não é só o UAMBO, é em todo o país. Uma malária, nós não conseguimos combater porque não temos medicamentos. Ficam aí a gritar porque cabe dela, porque não se quer nos combater. Deixem de ter discursos musculos, deixem de ter maus discursos, aqueles que provocam guerra, que dão nervo. Ok, ok, estamos a ter aqui alguns problemas com o senhor secretário, digamos, provincial do UAMBO, isso é, secretário do PRS, o senhor Solia. Vamos continuar aqui com o nosso tema e sempre, digamos, tocar nessa questão da comunicação social. Doutor Andy, encarando, encarando, doutor, a nossa comunicação social. Digamos, tantos partidos da oposição e grande parte de, digamos, partes de membros da sociedade civil vêm se manifestando, criticando, por exemplo, a postura da comunicação social. Na sua visão pessoal, como cidadão, como politólogo e também como analista, como é que encara a comunicação social angolana e nessa fase eleitoral, na sua visão pessoal, qual é a sua sugestão para que, digamos, essas críticas baixem significativamente? Leonardo, como é que eu encaro a situação da comunicação social e angola? Crítica, crítica, muito crítica, Leonardo, muito crítica, porque nós ainda temos um modelo de televisão muito à moda comunista, não é? Muito à moda comunista, portanto, nós ainda temos o Ministério da Comunicação Social, que é um órgão do Poder Executivo, digamos, auxiliar do Poder Executivo, portanto, e este responsável do Ministério das Comunicações e Tecnologia de Informação é responsável, digamos, é este que, por iniciativa executiva, traça a linha esmesta para a comunicação social, portanto, bastamos olhar o diploma que foi discutido nos últimos dois meses na Assembleia sobre a nova lei da imprensa e a forma como o atual Ministro da Comunicação e Tecnologia de Informação, Dr. Manuel Olme, por iniciativa executiva, fez entrar, então, um diploma na Assembleia Nacional em que proibia ou proibia e foi aprovado a realização de pesquisas, ou seja, de sondagens eleitorais, portanto, e o incremento das tarifas para a abertura de televisão ou rádio, portanto, é um valor astronómico que não está no alcance de qualquer um. Portanto, esta limitação que é feita em Angola tem um objetivo, portanto, conhece-se o valor da informação e tenta, digamos, inibir para que outras, se, digamos, apareça televisão em Angola que possam dar espaço a pessoas que não compactuam com o regime, portanto, isto tem feito, digamos, tem até levado o estado da nossa comunicação para um estado caótico, assim mesmo dizer, porque, aliás, nós temos um órgão regulador da comunicação que é Ericka, mas é Ericka. E não pode se deslocar para mim. Sim, doutor Andy, pode dar consequência, ouve aqui, digamos, o som, mas pode dar consequência. Portanto, temos um órgão regulador da comunicação que está mais ali como simplesmente um mero estilista ou um mero manequim que não tem competências para poder intervir sobre algumas matérias que são importantes para a comunicação social em Angola. Portanto, nós temos uma comunicação social politizada e não deveríamos ter outra, Leonardo, não deveríamos ter outra, porque a forma irónica como o Presidente da República vem dizer mesmo na última entrevista que o líder da UNITA só não lhe é entrevistado porque ainda não solicitou os canais de televisão em Angola para se o fizerem. Portanto, nós sabemos também que a Assembleia desta, ou seja, o Conselho de Administração destas empresas são indicados ou designados pelo Presidente da República, é o Presidente da República que, digamos, designa os membros do Conselho de Administração desta televisão pública, portanto, e eu não estou a ver alguém a dirigir um órgão de televisão a ir buscar o partido da oposição para debater os problemas contra o seu empregador. Leonardo, nós estamos a assistir isso, nós temos que evoluir e evoluir para um sistema diferente, nós devemos, digamos, isolar ou até, digamos, dar autonomia à comunicação social, nós temos que ter um verdadeiro órgão regulador responsável pela comunicação social e extirpar o Ministério das Telecomunicações porque nós não podemos ter um órgão do Executivo a ditar sobre as matérias de telecomunicações. Portanto, bastamos olhar a UNITA hoje tem usado os órgãos alternativos para promover e propagar as suas ideias porque o Presidente havia dito que a atual secretária da UNITA no AMBO e o atual secretário na UILA e em Benguela também, estamos a falar digamos, e também em Luanda provavelmente aqui que não tem tido muita abertura na televisão, tem aparecido em debates na MFM, é bem verdade, tem feito muito bem, tem sabido promover digamos, algumas políticas da UNITA, tem feito belas intervenções, portanto, nós não temos um órgão, principalmente falando da televisão, nós não temos um órgão que se parece ser, digamos, neutro, nós temos um órgão que estão mais ao serviço do partido no poder e isto ninguém pode temer e ninguém pode duvidar a dizer isto, bastamos olhar o que sucedeu com o anterior presidente da República, estamos a falar de José Eduardo dos Santos, portanto, nós recebemos informações por via de outras televisões sobre o estado de saúde do anterior presidente da República e que as nossas televisões demoraram a reagir para fazer a cobertura do estado de saúde do anterior presidente da República, portanto, eu acho que estavam à espera de uma autorização do presidente da República que, digamos, em Portugal, numa, digamos, estava lá num congresso sobre o clima, portanto, nós temos, eu lhe dado para dizer, nós temos uma comunicação social que até deforma as políticas, portanto, bastamos olhar o que se faz ultimamente na TV Zimbo, depois do telejornal, nós temos um programa que apresenta os preços da comida, da reserva estratégica, apresenta o desenvolvimento, o suposto desenvolvimento, a construção da infraestrutura, não é? O que se fez no ano anterior, isso é uma propaganda política, digamos, isto é estar ao serviço de um determinado regime, de um determinado partido, portanto, isso não se faz em época eleitoral, apresentar, digamos, um conjunto de infraestrutura que se fez em Angola, portanto, não é isso que nós pretendemos, o que nós pretendemos mesmo é que a comunicação social seja também um claro fundamental na edificação do Estado Democrático de Direito, porque eles acabam de ser um agente socializador, Leonardo, tem influência sobre a nossa conduta, esperemos então que no futuro, provavelmente, com a alternância, provavelmente teremos uma verdadeira comunicação social isenta, uma verdadeira comunicação social ao serviço do Estado Angolano e não ao serviço de um partido. Ok, muito obrigado mais uma vez, doutor Andy Tomé. Estamos quase chegando ao fim do nosso programa e eu vou pedir aqui aos nossos seguidores se houver aí uma questão pontual, uma questão que vocês acham relevante, podem tranquilamente deixar aí nos comentários porque estamos quase chegando ao fim do nosso programa, ok? Lembrando que vamos ter uma sequência sobre esses temas. Já fizemos a pauta em um sobre Angola e as eleições de agosto de 2022, fizemos a pauta em dois, pauta em três, pauta em quatro, então agora estamos a fazer a pauta em cinco e só iremos terminar, obviamente, depois das eleições, ou seja, até em agosto, dias antes das eleições, iremos falar aqui sobre as eleições, então praticamente estão nos nossos programas políticos, estamos a falar simplesmente desses temas relacionados às eleições porque é uma questão pontual. um abraço também para os nossos irmãos angolanos que nos falam a partir de Malange, ok? Um abraço aí ao povo de Malange que também estão aqui nos seguindo. Ok, dando continuidade, o doutor Solia acabou saindo, estamos mesmo entrando no último ponto aqui do nosso tema, mas vamos esperar que ele entre para podermos, assim, digamos, concluir, ok? Ou entrando nessa última questão relacionada ao nosso grande tema de hoje que agora e as eleições de agosto de 2022. Como disse, repito aí nos seguidores, se houver aí uma questão pontual, vamos aproveitar porque estamos mesmo no fim do nosso programa e também vamos dar sempre sequência porque essa é a parte de cinco e nós iremos fazer outros programas com o mesmo tema e aí poderemos tranquilamente fazer as vossas questões. Então, eu vou contar com o doutor Antomé, visto que o senhor o secretário provincial do PRS no âmbito em Solia e por questões técnicas, internet, etc. Acabou saindo, mas a qualquer momento ele poderá entrar. Doutor Antomé, entrando mesmo nesse último ponto do nosso tema de hoje, falando sobre as prioridades, ok? Prioridades de governação, projeto de Estado, projeto de cidadania e etc, etc. Na sua visão pessoal, o que espera? Quais devem ser as prioridades independentemente de qual seja o partido a vencer as eleições de agosto do corrente ano? Quais são as prioridades ou quais devem ser as prioridades na sua visão? Visto que falou aqui de algo muito importante sobre a paz social, estou falando que estou na paz social. Vou ligar as prioridades com isso, na sua visão, quais devem ser as prioridades? Leonardo, um país faz-se com todos. Um país faz-se com todos. e as prioridades elas não devem ser elencadas como uma lista que devemos, digamos, tirar um ponto e pôr um outro ponto em frente e o outro por trás. Leonardo, nós temos que priorizar um governo ou uma governação estruturada e inclusiva. portanto, onde todos fazem parte na construção de um verdadeiro Estado democrático de direito. Leonardo, porque a inclusão de todos na decisão sobre a coisa pública cria-se um sentimento de pretência que ninguém se sinta excluído e ter verdadeiro de paz. Porque a paz constrói-se com todos. a paz não pode ser uma paz fictícia em que algum soberano nos diz que a manutenção do poder depende somente na permanência ou na manutenção deste ou aquele partido. Leonardo, eu tenho dito muitas vezes cá porque a prioridade que nós devemos dar à educação porque a educação é fundamental. Leonardo, nas questões sociais a educação é fundamental porque a educação é transversal porque dando educação a alguém esta pessoa conseguirá muito bem ser um ativo fundamental para a construção e para o desenvolvimento de qualquer nação. Nós olhamos países já desenvolvidos como o Canadá que tem implementado um conjunto de políticas de atração de pessoas altamente qualificadas portanto estamos a ver países já desenvolvidos mas que têm ainda uma carência de quadros e ainda têm a necessidade de atrair pessoas qualificadas. Portanto a educação se podemos assim escrever uma lista com prioridades que são sine qua non para o desenvolvimento de qualquer nação então estaria na lista no ponto número um. Leonardo nós podemos olhar que não existe um país com uma educação de qualidade e que seja pobre e que seja um país do terceiro mundo. Portanto se olhamos a Cuba a Cuba apesar de ser um país com verdadeiros embargos que nunca saiu deste embargo durante muito tempo mas a Cuba fez da educação digamos um produto de exportação se nós olhamos em grandes países países como o Brasil e até os Estados Unidos há muitos médicos cubanos altamente qualificados e que estão lá a fazer a sua vida portanto a Cuba mesmo estando na situação em que se encontra investiu na educação a educação é fundamental Leonardo mas a educação também ela deve acompanhar com um conjunto de reformas Leonardo nós estamos a falar mesmo da reforma agrária isto fez também o regime cubano portanto é preciso dizer que não se veste na educação sem uma boa alimentação alguns países ainda começaram a implementar a merenda escolar em que as crianças pudessem encontrar alguma coisa na escola como um incentivo para que esses desloguem-se a escola mas acima de tudo Leonardo a educação é fundamental mas a educação ela deve ser digamos uma necessidade de uma nossa sociedade num determinado momento ela deve não digamos mais é uma educação estrutural Leonardo o que é que nós pretendemos portanto não adianta nós formarmos em áreas que o país não precisa o país não tem necessidade nós temos que estruturar o nosso sistema nacional de não alguns que o Estado angolano tem para atingir dentro de 15 anos um desenvolvimento sustentável portanto dali é que nós conseguimos analisar as necessidades do nosso Estado isso são políticas públicas e devem ser feitas de forma estruturada e depois dali nós possamos então digamos formar um pacto de regime não interessa o partido que vier a ganhar as próximas eleições deve dar continuidade a este programa de Estado não será um programa não será um programa do partido um programa de governo mas será um programa de Estado um programa que o Estado em que todos os angolanos subscrevem em que todos os angolanos participam em que todos os angolanos se reveem naquele plano um plano de Estado e nós já assistimos em grandes paragens em que um partido começa uma obra uma mega obra que terá impacto digamos na economia de um determinado país em que um governo que começa com um governo e termina com um outro governo Leonardo é importante que nós amadureçamos na forma como estruturamos as nossas políticas e não podemos cair na política no politiquismo de Cabri Dela mas sim olhamos para frente Leonardo olhamos para frente e ser maduro o suficiente para desenvolver Angola e só isso iremos então desenvolver Leonardo eu digo isso essa traversalidade da educação porque Leonardo na educação onde saem os médicos é na educação onde saem os cientistas é na educação onde saem os agrônomos portanto nós não podemos ter uma agricultura de valor agregado uma agricultura sustentável nós não podemos ter um sistema nacional de saúde de qualidade se nós não investimos na educação Leonardo nós temos que olhar a saúde como não somente uma prorrogativa do Ministério da Saúde Leonardo porque a saúde quando nós olhamos para a saúde nós temos que olhar na saúde preventiva Leonardo as condições de salubridade que se tem que criar em torno de todo o angolano porque a saúde começa em casa a saúde começa nos bairros a saúde começa nos meios a nosso dispor Leonardo a saúde não começa com as infraestruturas que se tentam construir os hospitais porque aliás nós só vamos nos hospitais só acorremos aos hospitais quando já estamos com a saúde digamos a um fio portanto e nós os Estados devem investir mais na saúde preventiva que aí é fundamental porque quando o Estado investe nesta área os jovens podem crescer robusto e com uma saúde tremenda e que sendo os recursos humanos uma fonte de rendimento Leonardo um homem que vive mais tempo a produzir é uma mais-valia para qualquer um Estado portanto é importante que nós olhamos para a saúde dos angolanos não como uma cura mas como uma prevenção olhamos para a prevenção porque criar toda aquela digamos aquela aquela disponibilidade que evite que nós caímos digamos ou contrairemos alguma doença e não a construção de grandes infraestruturas hospitalares Leonardo é aqui que falamos da transversalidade da educação a educação é fundamental Leonardo porque é da educação que os Estados conseguiram erguer-se é da educação que os Estados conseguiram desenvolver-se é da educação que os Estados conseguiram discutir o caminho ou o melhor caminho para a construção de um Estado integrador de um Estado democrático de direito e não do improviso que hoje Angola se tornou Leonardo eu digamos tremendo acabo por dizer que é importante é importante e nós tivemos acesso a alguns manifestos de alguns partidos políticos eu sou a favor da alternância eu sou um indivíduo a política como digamos um instrumento fundamental para a implementação de política que possam concorrer para o desenvolvimento de qualquer nação e é importante então que a política seja feita com pessoas verdadeiramente qualificadas com pessoas comprometidas pela causa nobre de servir Angola e os anorlanos mas não com pessoas que aparentemente estão mais digamos inclinados a servir os céus em detrimento de todos os angolanos muito obrigado doutor Andy digamos por este último ponto do nosso grande tema de hoje Angola e as eleições de agosto de 2022 e assim chegamos ao fim do nosso grande programa eu doutor Solia o senhor secretário Solia obviamente por questões técnicas como o pessoal bem acompanhou aqui no nosso encontro nesse momento conosco então nós vamos digamos concluirmos assim com o doutor N. Tomé e como disse muito bem o doutor N. Tomé tem estado aqui constantemente nos programas tem analisado muitos assuntos importantes e nós não podemos deixar de agradecer o doutor N. Tomé porque não é fácil primeiro ter disponibilidade segundo mesmo estando ocupado fazer uma diligência para poder estar aqui e também não é fácil digamos desenvolver esses argumentos de interesse nacional e argumentos que muitas vezes não são fáceis então eu agradeço ao doutor N. Tomé mais uma vez por estar aqui no nosso programa e manifestar obviamente aquilo que são as suas análises tanto como cidadão e também como analista político mas não podemos fechar o nosso programa se antes deixarem ou pelo indico doutor N. Tomé façam as suas considerações finais Leonardo considerações finais eu queria apelar a todos os angolanos digamos em Angola e na diáspora que o momento que se aproxima é um momento muito importante para a nossa nação a nossa nação está em paz digamos independente há mais de 40 anos sob a ordem de um único partido portanto nós vamos digamos vamos aproximar mais a um sufragio eu peço aos angolanos que votem com responsabilidade votem com responsabilidade porque Angola é de todos nós nós merecemos melhor temos lutado para que Angola alcança a tão esperada estabilidade econômica e social portanto esta responsabilidade está em vossas mãos vocês têm aqui uma soberana oportunidade de escolher quem será o vosso governo nos próximos cinco anos portanto é importante que façamos com muita inteligência muita inteligência portanto é aquilo que eu solicito aos angolanos que irão ocorrer às mesas de votos para poderem assim então votar ao próximo governo muito obrigado Leonardo pelo momento e estamos juntos ok muito obrigado mais uma vez doutor Antomé nós é que agradecemos aqui digamos de forma muito sincera e humilde mais uma vez pela sua participação aqui obviamente estaremos contaremos consigo nas próximas ocasiões e continuação de uma noite super feliz para si estamos juntos ok pessoal assim foi mais um programa ok como vocês sabem aqui no programa político nós falamos sempre falamos sempre e somente sobre o país ok e como disse na semana de semanas atrás estamos até aqui temas sequenciais ou seja estamos a falar sobre as eleições tivemos a parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 e esta é a parte 5 ok nos próximos dias teremos a parte 6 parte 7 parte 8 parte 9 e assim sucessivamente esperemos que possamos obviamente corresponder com as expectativas do conselho digamos esses temas relacionados às eleições porque há sempre muita coisa para se falar como você sabe muito bem e o nosso objetivo quanto a esse tema é falarmos o máximo sobre as eleições trazer trazer aqui outros convidados convidados de todos os partidos políticos para poderem também emitir aquilo que são as suas opiniões ok por isso vamos continuar nesta dinâmica vou pedir um especial favor aos políticos dos partidos políticos ok que aceitem os nossos convites para poderem transmitir aquilo que é a vossa opinião aquilo que é a vossa posição sugestão ok como você sabe muito bem aqui no programa político nós permitimos que cada um manifeste tranquilamente serenamente aquilo que são as suas posições ideias ok porque um país faz-se com todos como eu digo sempre o país faz-se com todos e o contributo de todos nós independentemente de quem seja a pessoa é um contributo fundamental ok então juntos podemos construir algo melhor juntos podemos elaborar projetos concretos e eficientes que possam permitir o crescimento e o desenvolvimento de Angola por isso a participação de todos é importante vamos contribuir vamos manifestar aquilo que é fundamental para o bem-estar ou para o crescimento do nosso país quando eu falo de crescimento em todos os sentidos crescimento não é simplesmente temos uma boa educação não é simplesmente temos maior segurança por exemplo social falar sobre o reforçamento por exemplo das instituições do Estado isso também é sinônimo de crescimento por exemplo uma política digamos uma política sólida também é sinônimo de crescimento ok temos o espírito de colaboração entre os angolanos também é sinônimo de crescimento então crescimento desenvolvimento digamos é um mundo vasto nós podemos aqui falar de vários tipos de crescimento tanto no âmbito social no âmbito político no âmbito diplomático no âmbito da segurança do Estado no âmbito da empregabilidade no âmbito da tecnologia ok no âmbito familiar no âmbito por exemplo daquilo que são as políticas desportivas e etc etc tudo isso é um mundo muito grande muito amplo ok podemos aqui ficar o dia todo falando sobre crescimento e desenvolvimento mas em poucas palavras tudo o que se pretende é simplesmente contribuir significativamente para o nosso grande país que é Angola nós falamos das eleições estamos a falar o tempo todo sobre as eleições aqui no programa O Político e esperemos que todo cidadão angolano possa obviamente exercer aquilo que é só o direito constitucional ok o direito ao voto é um direito constitucional ao mesmo tempo faz parte do direito internacional ok porque tanto a declaração universal dos direitos humanos tanto o pacto ok o pacto internacional dos direitos civis e políticos mencionam de forma muito clara o direito ao voto então vamos exercer esse direito ok porque muitas vezes notas uma certa abstinência ou abstenção por parte do povo angolano ou seja muitos cidadãos praticamente dizem que não adianta votar porque se calhar o meu voto não conta muito se calhar não vai fazer sentido e na verdade não é um bom espírito ok não é um bom espírito eu votar o ato do voto isso iremos falar não estou preparando aqui um tema muito específico sobre essa questão onde iremos falar sobre políticas de estado iremos falar sobre administração do estado e também iremos tocar nessa questão do voto sistema eleitoral e etc estou preparando um tema específico sobre isso e iremos estar aqui a tratar não vou dizer nos próximos dias mas se calhar nas próximas semanas porque tendo em conta aquilo que são nossos programas aqui e os nossos convidados muitas vezes não me permitem fazer um programa sozinho ok nos dias estipulados porque nesses dias nesses mesmos dias nós temos outros convidados ok então é isso pessoal então o ato do voto é como se fosse estar dentro digamos de uma equipa de futebol ok é tipo uma equipa pode estar perdendo significa dizer que o jogador tem que sair sobre que a equipa está perdendo ok devemos de qualquer forma dar sempre o nosso contributo dar o nosso máximo dedicar-se com maior frequência mostrar a nossa competência garra ok para seguirmos em frente é tipo isso dentro do futebol quando uma equipa perde perdem todos apesar que jogam jogam 11 jogadores a falha pode ser do defesa pode ser do meio campista mas se a equipa perde então todos perdem e se a equipa vence então vencem todos é tipo o ato do voto ok devemos olhar o voto como uma expressão de cidadania na verdade é isso é um direito constitucional e é um dever do cidadão ir votar porque nem sempre a culpa é do governo nem sempre a culpa é dessa ou daquele político ok porque do mesmo jeito que nós temos os nossos direitos como cidadãos também temos os nossos deveres e um dos deveres obviamente é o exercício do voto outro dever do cidadão é defender a própria pátria ok proteger o meio ambiente e proteger o estado de inimigos internos e externos e etc tudo isso faz parte dos deveres de um cidadão e tivemos aqui grandes convidados hoje como vocês bem acompanharam ok para quem está a entrar agora ou para quem não acompanhou não acompanhou verdadeiramente o nosso tema desde o início nós estamos a falar nós falamos sobre Angola e as eleições de agosto de 2022 ou seja as eleições que irão acontecer no próximo mês tivemos aqui o doutor N. Tomé ele que é um analista político também tivemos aqui o secretário provincial do PRS no AMO que é o senhor Solia Selende esteve aqui conosco mas por questões de fala de internet questões técnicas não terminou conosco mas deu o seu contributo de forma muito significativa ok simplesmente no último ponto que ele não esteve aqui conosco mas durante o programa ele falou e manifestou aquilo que é a sua posição e a sua ideia tanto como político como membro tanto como cidadão como político e membro do seu partido que é o PRS então pessoal é o que eu digo sempre ok o que eu já disse o país faz com todos e todos devem e todos todos têm o direito de dar o seu contributo todos têm digamos essa liberdade de manifestar livremente aquilo que é o seu pensamento aquilo que são as suas análises e etc não se trata de certo ou errado ok não se trata de certo ou errado justo ou injusto bem ou mal não trata-se inicialmente e principalmente de manifestar aquilo que é a sua ideia ok todo cidadão angolano deve manifestar uma ideia porque aprende-se com todos ok com os mais inteligentes e também com os menos inteligentes mesmo com aqueles que a gente se calhar pode pensar que não tem nada a transmitir esses também servem para o crescimento de um Estado através do erro do próximo nós também podemos tirar grandes lições para fazermos melhor ok eu por exemplo Leonardo 40 eu aprendo muito com os erros dos outros eu não espero simplesmente que eu cometa um erro para poder aprender eu digo sempre isso digamos a muita gente ou aquelas pessoas que muitas vezes falam comigo e etc ok porque muitos dizem não é aprende-se com os erros sim mas quando falamos isso de regra geral olhamos naquilo que são os nossos próprios erros mas não é bem assim na verdade nós também podemos aprender com os erros dos outros porque através daquele erro podemos fazer diferente ok então é isso todos são importantes para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado do nosso país por isso nós precisamos cada vez mais dedicar-se ao máximo ok aqueles que têm possibilidade de estudar todos aqueles que têm oportunidades meios de como estudar ou de como aumentar o seu QI aumentar o seu nível acadêmico de aumentar o seu conhecimento e etc que o faça ok estudar não é uma coisa fácil muitas vezes as coisas não dependem simplesmente de nós ok podemos até querer estudar mas não há oportunidade de estudar ok e também existem situações ao contrário temos oportunidade de estudar mas as pessoas não querem estudar então vamos aproveitar bem as coisas porque os tempos não são iguais as coisas mudam o tempo todo as dinâmicas sociais os fenômenos políticos sociais também mudam constantemente então nós devemos encarar as oportunidades como se fossem digamos as últimas chances de nossas vidas ok porque os sonhos não se realizam se a gente não estiver motivado se a gente também não se dedicar se a gente não ser responsável ok existem muitas coisas que acontecem digamos nesse mundo ou naquilo nas dinâmicas sociais se nós não fizemos bem a atenção das coisas muita coisa nos passa despercebido ok por isso é que Santo Agostinho dizia sempre é preciso fazer a leitura do tempo ou seja dar conta dos sinais dos tempos para podermos tirar lição positiva daqui ok pessoal então é isso este é o programa político eu sou Leonardo 40 ok próxima semana nós teremos aqui o programa o Mirex lembrando que o programa o Mirex para quem já tem seguido aqui desde 2020 ok todos os nossos programas praticamente criamos em 2020 com exceção do programa defesa e segurança que criamos este ano e teve a inauguração que inauguramos junto com o coronel do exército do professor doutor Luiz Bernaldino que é alguém que eu respeito muito pela sua competência pela sua experiência como militar também um acadêmico então eu agradeço também aqui em direto do coronel Luiz Bernaldino que tem feito muito aqui no programa defesa e segurança e é uma pessoa na qual tenho interagido o tempo todo é uma pessoa que transmite muito conhecimento então a sua companhia ok a sua companhia a sua amizade tanto no âmbito de relações interpessoais intercultural também no âmbito acadêmico essa relação que nós temos tem sido muito muito positivo muito positivo para mim porque tenho aprendido muito sobre questões relacionadas à defesa e segurança então como disse próxima semana nós teremos aqui o programa UMIREX especificamente no dia 7 ok se nada falhar no dia 7 nós teremos aqui o programa UMIREX com pessoas especializadas ou especialistas em relações internacionais ok então vai ser interessante como sempre vocês sabem o nosso programa UMIREX que é um programa de tipo diplomático nós falamos sobre questões ligadas à diplomacia direito internacional economia internacional cooperação internacional de desenvolvimento falamos sobre a ONU etc etc e obviamente não vamos falar sobre a ONU ok na próxima semana no programa UMIREX iremos falar sobre a ONU ok entre o passado e o presente iremos falar sobre questões de reformas as questões sobre o sistema internacional ok vamos analisar uma série de coisas por exemplo as crises que acontecem o tempo todo no mundo ok quando eu falar de crise aqui não estou a falar de crise econômica estou a falar de questões ligadas à segurança por exemplo guerras conflitos tensões caos etc então é neste âmbito onde nesse âmbito iremos fazer o nosso programa UMIREX na próxima semana sempre na próxima semana obviamente além do programa UMIREX nós teremos no programa político como é habitual para quem acompanha o nosso programa sabe muito bem que o programa político é um programa muito ativo e nós falamos simplesmente de coisas relacionadas ao país então voltaremos novamente com o programa político também na próxima semana vamos dar sequência aos nossos temas relacionados às eleições teremos aqui também grandes convidados ok não vou adiantar os convidados que que iremos ter mas para quem acompanha sabe que os nossos convidados são pessoas muito capacitadas ok muito capacitadas e são pessoas que significativamente apresentam não simplesmente um elevado nível intelectual mas também são pessoas experientes e com eles a gente aprende muito ok pessoal em resumo é praticamente praticamente isso mais uma vez agradecer os meus convidados de hoje agradecer o doutor Enio Tomé analista político e agradecer também o secretário provincial do PGS no Ambo o senhor Solia Selende que esteve conosco aqui a tratar sobre este grande tema concernente Angola e as eleições de agosto de 2022 pessoal quanto àqueles que nos seguiram de cabina ao CUNEN tantos outros que nos seguiram a partir da diáspora o meu muito obrigado o meu agradecimento profundo a todos vocês porque este programa só acontece porque vocês estão do outro lado e todos nós somos importantes ninguém melhor do que ninguém nem nos apresentadores nem os nossos convidados então todos nós aqui somos fundamental nesse processo digamos de crescimento desenvolvimento de Angola por isso os seguidores são pessoas de extrema importância para todos nós porque sem os seguidores é praticamente inútil fazer um programa ok então só existe programa porque existe um seguidor ou dois seguidores ou mais seguidores isso é a coisa também que direto ou indiretamente nos motiva para podermos fazer aqui os nossos programas quanto àqueles que têm colaborado conosco aqui nas páginas ok partilhas e etc também o meu agradecimento profundo a todos vocês porque é importante essa colaboração ok das transmissões das lives em páginas diferentes ok e isso é muito importante esperemos que tenhamos continuemos com esse espírito de colaboração ok com esse espírito de humildade porque disse o tempo todo que o africano não tem espírito de colaboração se diz sempre isso o africano falta muito falta desenvolver essa entrega esse espírito de colaboração de cooperação de fazer projetos em comum e etc etc mas digamos isso não é completamente verdade mas também não é completamente mentira mas quanto àqueles que colaboram conosco nas transmissões de páginas das nossas lives então eu agradeço de forma muito profunda ok a todos esses colaboradores que continuem colaborando outras páginas se quiserem colaborar conosco em termos de transmissões diretas também tranquilamente podem colaborar nós estamos abertos para passarmos diretamente nossos programas nas vossas páginas porque Angola como disse faz com todos independentemente se tu pertence a partir do A B ou C ou D se tu és do Real Madrid ou és do Barcelona ou és do Petro ou és do por exemplo do 1º de Agosto não importa o mais importante aqui é transmitirmos ideias positivas ok manifestarmos opiniões que possam de qualquer forma fazer elevar ou elevar cada vez mais aquilo que é o nosso país estamos a falar sobre o país então não há motivos digamos para criarmos certas barreiras porque é o país que estaria a perder o país está acima de todos nós o país está acima dos partidos políticos o país está acima digamos dos nossos interesses pessoais interesses privados interesses singulares então tudo é sempre o país ok é sempre o Estado e é nesta dinâmica que a gente faz nos programas por isso que a gente convida todos e ouvimos todos ok então é nesta onda e temática ok então vamos continuar nesta dinâmica pessoal muito obrigado este é o programa político e eu sou o Leonardo 40 e a gente conta com a vossa participação nas próximas ocasiões feliz noite e estamos juntos e aí e aí Obrigado.